Hoje é terça-feira, dia 21 de maio de 2024, e hoje a primeira família que foi atingida pela cheia do Rio Taquari, na maior enchente da história de Venancio Ares, vem para o aluguel social. E a gente vai contar essa história pra vocês a partir de agora. Hoje a gente tá vindo aqui num apartamento no bairro Gressler, e eu vou conversar com o Danilo. A família do Danilo é a primeira família contemplada com um aluguel social em Venancio Ares, dessas famílias que foram atingidas pelas enchentes do Rio Taquari, as mais recentes. Danilo, é um novo começo pra vida de vocês, né? Vocês que foram atingidos aí pelas últimas enchentes, e que agora nessa última acabaram perdendo tudo, né? Sim, agora dessa vez foi a gota d'água, né? Dessa vez foi tudo aí. A casa também caiu, né? Ficou só um pedaço, né? Ficou pendurada, é. Ficou lá de pendurada, hein? Se não caiu o resto agora. Que até então a gente levantou as coisas achando que ia ser igual aos outros que falaram, que deu uns 40 centímetros dentro de casa. Aí só levantei umas coisas saindo, daí a gente saiu e depois tampou tudo. Bom, agora então, um novo começo. Como é que foi encontrar esse imóvel? Teve ajuda do pessoal da prefeitura? Vocês vieram olhar? Como é que foi esse processo? Sim, não. Foi tudo por ajuda deles, né? Eles encaminharam sempre atencioso, sempre fazendo o possível, né? Pra ajudar, e aí a gente, eles nos avisaram lá, as meninas do CRAS, eu acho, né? Aham. Que tinha, daí deram o papel, nós viemos aqui na imobiliária e viemos, olhamos o apartamento, aí fizemos o contrato, já assinamos hoje com o prefeito, graças a Deus, e já temos caixão. Já estão aqui hoje. Hoje faz a limpeza, agora na parte da manhã, né? E à tarde já vem o restante da mudança, né? Sim, já comecei a me organizar pra ficar de vez. Já dormi hoje aqui, essa é a ideia? Se Deus quiser. Olha só que legal. Mas é uma mudança, né? Claro, de local, mas também na vida de vocês, né? Que moraram, estavam morando lá na Vila Mariante, agora vim pra cidade, vocês moravam numa casa, vão morar num apartamento. São mudanças, mas que são necessárias, né? Sim, é que no primeiro lugar vem a segurança, né? Na família e o resto, né? Depois a gente corre atrás. Bom, são seis meses de aluguel social aqui, inicialmente, né? A Silvia até, sua esposa já comentou comigo que já conversaram com vocês que pode haver uma prorrogação depois. Mas qual é a ideia de vocês? É ficar na cidade, é voltar pro Mariante? Não é voltar mais pra lá? O que pode contar com a gente? Pra Mariante não quero mais insistir no erro, é burrice, né? Já foi uma, duas, três, e agora de perder tudo que fez a vida toda, aí vai querer voltar pra lá, pra aqui, não pra lá, não dá nada. E como é que estão as crianças, como é que estão as meninas? Estão entendendo bem tudo isso? É, que no começo é mais difícil, né? Elas são crianças, ainda não assimilam bem, né? Mas a gente quer ver se consegue na escola mais próxima, aqui na Pessoal, voltar de novo, né? Sim. Porque não adianta agora, para a vida, tem que recomeçar e tem que ir em frente. Bom, pra quem tá ouvindo a gente, tá num abrigo, tá desabrigado na casa de alguém, vocês são os primeiros, né? Que estão indo pra esse aluguel social. Pra quem ainda tá na dúvida, ainda tá pensando daqui a pouco, ah, quem sabe eu posso voltar pra minha casa, posso voltar pro Mariante, o que tu diria pra essas pessoas? A gente não pode falar por todos, né? Mas eu acho que mil vezes arrumar um aluguel e esperar depois, pra ver o que a prefeitura vai resolver, como é que vai ser as pessoas, porque eu acho que lá não tem mais condições, é uma área de risco, né? Cada vez fica pior, porque agora o rio do jeito que tá aí se alargou e não tem mais canal, né? Porque provavelmente a gente não entende a lei, mas ele ficou mais raso, mais largo, né? Aí qualquer enchente que dá, qualquer chuva, começa a chover e a gente tá preocupado, que nem nós que tavam lá. Ah, começou a se armar o tempo de chuva, tu fica preocupado. Aí que não podia estar dentro de casa com as crianças, olhando uma TV, aproveitando, tá levantando coisa aí, que nem nós. O que que a gente vai levantar? Não a gente vai dar nada. Bom, agora tem esse tempo aqui no aluguel social, mas eu imagino que também vocês vivem a expectativa de uma nova moradia, né? Que prefeitura, Estado, Governo Federal falam que vão auxiliar e vão dar pra vocês, né? Sim, a gente tá aguardando pra ver, né? Mas tá, o começo já... A gente já começou, que é importante, já saímos de lá, né? Já temos num local seguro, já, depois dos dias do abrigo, né? Que não é fácil, mas é necessário, né? É uma questão, assim, ninguém esperava, né? Então, aí agora a gente já veio, a gente espera que as pessoas que abrem os caminhos pros outros também, né? Que a gente não quer só pra gente, quer pros outros também. Primeiro já saiu, agora quem caminha os outros, né? As pessoas que todo mundo precisa, né? Tá certo. Vamos combinar uma coisa, quando tiver tudo organizadinho, a gente volta aqui pra mostrar a vocês já bem instaladinho, bem num lar mesmo, porque, como vocês podem ver, né? Por enquanto ainda tá vazio, o pessoal vai fazer a limpeza agora de manhã à tarde, é que a mudança vem, e aí depois vai tá tudo pronto, a gente mostra. A gente quer acompanhar vocês aí, a família de vocês, pode ser? São bem-vindos. Tá bom, obrigado. Tá aí o Danilo, a família dele, né? Que a gente vem acompanhando desde o ano passado com a questão da enchente, e que agora tá vindo aqui pro Aluguel Social, é a primeira família de Venancio Ares que está no Aluguel Social. Para a Rádio Terra FM, Ismael Stirmer. Tchau. Tchau. Obrigado.